Durante a semana, nós recebemos aqui no estúdio representantes das cinco maiores entidades beneficentes de Passo Fundo. E para fechar a nossa série de entrevistas, vamos falar hoje do trabalho realizado pela Fundação Lucas Araújo, que atualmente atende cerca de 370 pessoas, incluindo crianças, adolescentes e idosos. Conversa com a gente, então, o diretor da entidade, Luiz Costela. Seja muito bem-vindo ao PED TV. Obrigado, senhor. Luiz, a Fundação Beneficiente Lucas Araújo abrange o Lar da Menina, também uma instituição de longa permanência para os idosos, bem como uma instituição de educação infantil, uma escola. Fala um pouquinho dos atendimentos. Isso. A gente até costuma falar que a gente atende os dois extremos da vida humana. Porque as crianças, a educação infantil começa com seis meses. Seis meses até seis anos, aí a gente tem 233 crianças atendidas na educação infantil e, paralelo a isso também, porque o turno integral, a parte de assistência social com essas mesmas crianças. Depois, o Lar da Menina atende 140 meninas no turno inverso à escola. O Lar da Menina, então, aí é oficinas, dança, capoeira, música, culinária, artesanato, papel reciclado, enfim. As várias oficinas, isso. E também grupos de estudo para complementação escolar. Então, elas ficam meio-dia na escola, meio-dia ficam conosco no Lar da Menina. E no abrigo de idosos, ou chamadas instituições de longa permanência para idosos, São José e João XXIII, esses abrigos, então, atendem idosos a partir dos 60 anos. Nós temos hoje, em torno de sempre de 65 a 70 idosos e nós temos ali de 60 anos até 115 anos. Nós temos a residente mais idosa do Brasil que está conosco ali no abrigo de idosos, inclusive, da Fundação Lucas Araújo. Perfeito. Com quantos anos é? 115 em agosto do ano passado. Maravilha. A instituição, ela compreende aí 87 anos em maio, vai fazer 87. Qual é a realidade hoje da instituição? Bom, a instituição, ela teve uma história bastante bonita, vamos dizer assim, em diversas fases. Inicialmente, ela surgiu por doação do patrimônio do Lucas José de Araújo, também de coronel Lucas José de Araújo, deixou em testamento os bens dele. E a partir das terras, basicamente terras que ele tinha, foi sendo administrado isso e construindo, então, o lar da menina, o abrigo de idosos, tudo o que a Fundação tem hoje. Pelo fato de ser fundação também, ela tem uma legislação toda específica, né? Como instituição também filantrópica e fundação. Então, uma série de critérios que a gente tem que cumprir em função disso. Mas, basicamente, hoje, a instituição, ela é mantida pelos aluguéis do patrimônio, né? Apartamentos, pavilhões, postos de gasolina, etc. Que são locados e desse recurso é que é mantido, basicamente, a Fundação. É claro que também convênios públicos e as doações da comunidade. Que, felizmente, a gente pode dizer assim que a comunidade colabora muito com a Fundação. Pois é, como que a comunidade, então, pode ajudá-los? Existem várias formas, tanto em valores financeiros, como em materiais, alimentação, como também em trabalho voluntário. Então, basicamente, o ideal seria assim, conhecer um pouco o que a Fundação faz, o trabalho social que a Fundação desenvolve e ver assim, eu posso ajudar nisso, né? Mas, a gente recebe recursos financeiros, materiais e trabalho voluntário. Basicamente, são as três formas mais utilizadas, digamos, para a população poder contribuir e ajudar. Também para ajudar aí os funcionários, que é um bom número, né? É, para manter tudo isso, principalmente o abrigo de idosos, né? A gente fala abrigo porque instituição de longa permanência, o pessoal não sabe muito o que significa. Abrigo de idosos é mais fácil. Eles são residentes lá, né? E a maioria deles são dependentes dois e três, né? Que dependem muito, de muitos cuidados, né? Praticamente, algumas vezes, acaba dizendo assim que a aula João XXIII acaba sendo, muitas vezes, um pequeno hospital, né? Porque, de fato, são muito dependentes. Então, ali, são muitos funcionários e é manhã, tarde, noite, é três turnos, inclusive fim de semana, né? Então, hoje, a Fundação tem 106 funcionários em carteira, mais estagiários, bolsistas, voluntários também que colaboram, né? Tá certo. Luiz, vamos dar o site também, o telefone, para quem quiser colaborar? Sim, o site da Fundação é www.fundacionlucasaraújo.com. Fundação Lucas Araújo, sem cedilha e sem tio. O telefone é 333-2775 e também as pessoas podem ir lá conhecer e ver. Fica ali na Avenida da Presidente Vargas 317, em fundos ao Posto Lar da Menina. Ao lado, do Lar da Menina, tem o escritório, aí funciona o Lar da Menina, as escolas funcionam ali. E a instituição de longa permanência é na Rua do Alto Filho, daí. Perfeito. Rapidinho, para a gente finalizar, tem uma novidade com inscrições abertas. Você pode falar sobre a popular creche noturna, né? Isso, o Semani, o Centro Municipal de Atendimento Noturno à Infância, a Fundação entrou numa licitação de um edital da Prefeitura, foi selecionada e vai executar o programa do Semani, então, né? Só que as inscrições, elas são feitas na Secretaria de Educação. A Fundação apenas vai fazer a execução a partir do dia 2 de março. Maravilha. Luiz, muito obrigada, viu? E um bom dia para você. A gente agradece não só a oportunidade de estar aqui hoje, mas todo o apoio que o PFTV tem dado durante toda a história, né? Maravilha. Ao trabalho social que a Fundação desenvolve. Tá certo. Obrigada mais uma vez. E aí Obrigado.